Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a aplicação do Teorema de Pitágoras na resolução de alguns problemas. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Em cada um desses problemas, nós desejamos determinar a medida desconhecida que está sendo representada pela letra X. Neste primeiro caso, temos um triângulo retângulo, nós percebemos isso pela presença do ângulo de 90 graus que está sendo representado aqui por um quadradinho. Em oposição ao ângulo de 90 graus, a gente tem a hipotenusa. A sua medida está sendo indicada aqui pelo número 17. Agora, os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. As suas medidas estão sendo representadas aqui por X e por 15. Nós podemos utilizar o Teorema de Pitágoras para determinar a medida desconhecida que está sendo representada por uma letrinha. De acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, fica assim. A hipotenusa tem a sua medida representada por 17. Então, eu escrevo aqui 17 ao quadrado deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Um dos catetos mede X e o outro, a sua medida está sendo representada por 15. Então, neste caso, 17 ao quadrado é igual a X ao quadrado mais 15 ao quadrado. Resolvendo essa equação, a gente determina a medida que está sendo representada pela letra X. Vamos em frente. 17 ao quadrado é 17 vezes 17. Fazendo a conta com calma, você observa que o resultado é 289. X ao quadrado, eu vou apenas repetir e eu espero determinar o valor de X ao final desse processo. Agora, 15 ao quadrado é 15 vezes 15 e o resultado é 225. Para determinar o valor de X, eu quero que ele apareça sozinho de um dos lados da igualdade. Para tanto, eu vou subtrair 225 unidades dos dois lados dessa equação. Do lado direito, subtraindo 225, sobra apenas o X ao quadrado. Agora, do lado esquerdo, 289 menos 225 dá 64. Sendo assim, aqui está escrito que 64 é igual a X ao quadrado. Mas isso é equivalente a dizer que X ao quadrado é igual a 64. Agora, X corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, X ao quadrado é 64. Isso significa que X corresponde à raiz quadrada de 64. Agora, a raiz quadrada de 64 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 64. E você deve saber que a raiz quadrada de 64, quanto que vale? A raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, o primeiro caso está resolvido. A medida indicada pela letra X vale 8 unidades de comprimento. Vamos partir agora para o item B. No item B, também temos um triângulo retângulo. Percebemos isso pela presença do ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, você tem a hipotenusa, cuja medida é desconhecida e está sendo representada pela letra X. Os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, perceba que dessa vez a medida da hipotenusa é a medida desconhecida, né? Que está sendo representada pela letra X. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, um cateto mede 10, então eu tenho aqui 10², e o outro mede 24. Então, eu tenho aqui 24². Resolvendo essa equação, a gente determina o valor que está sendo representado pela letra X. Então, vamos continuar trabalhando. 10² é 10 vezes 10, portanto, é igual a 100. Agora, se você multiplicar 24 vezes 24, você encontra o valor de 24². Fazendo essa continha com calma, você verá que o resultado é 576. Então, estamos cada vez mais perto de determinar o valor de X neste caso. Do lado direito da igualdade, temos agora 576 mais 100, cujo resultado naturalmente é 676. X corresponde a um número positivo, pois representa a medida de um dos lados de um triângulo. Além disso, X² é 676. Daí, a gente pode escrever que X corresponde à raiz quadrada de 676. Isto é, é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 676. Existem várias formas para calcular a raiz quadrada de um número. Você pode fazer por tentativos, você pode fazer a decomposição em fatores primos. Utilize a fórmula que você quiser para conferir. O resultado é 26. 26 vezes 26 dá 676. Então, a raiz quadrada de 676 é 26. Esta é a nossa resposta para o item B. No item C, também temos um triângulo retângulo. Perceba que a presença do ângulo de 90 graus. Em oposição a ele, você tem a hipotenusa, cujo valor está sendo representado pela letra X. Os dois lados menores, os catetos, cada um deles mede 10. De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso, X², deve ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Neste caso, os dois catetos têm a mesma medida, cada um deles mede 10 unidades de comprimento. Seguindo em frente, 10², você sabe, é 10 vezes 10, portanto, é igual a 100. Aqui está. Aqui temos mais uma vez 10², que é 10 vezes 10, cujo resultado é 100. Então, estamos bem próximos de determinar o valor de X neste caso. Do lado direito da igualdade, temos 100 mais 100, e a soma vale 200. Assim como nos outros casos, X corresponde a um número positivo. Além disso, X², neste caso, é igual a 200. Isso significa que X é igual à raiz quadrada de 200. Se você usar o método das tentativas, você vai perceber que a raiz quadrada de 200 não é um número inteiro. Você perceberá que 14 vezes 14 é apenas 196. 15 vezes 15 é 225. Então, a raiz quadrada de 200 é um número maior do que 14 e menor do que 15. Portanto, não é um número inteiro. Mas a gente pode simplificar esse radical. Basta escrever o número 200 como sendo 2 vezes 100. É fácil perceber que 200 é o mesmo que 2 vezes 100. E eu escrevi 200 como sendo 2 vezes 100, porque o número 100 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 100 vale 10. Então, eu posso escrever esse resultado como sendo 10 vezes a raiz quadrada de 2. Exatamente, quando você tem um número quadrado perfeito, como é o caso do 100, multiplicando aqui dentro da raiz quadrada, o valor de sua raiz quadrada. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, eu escrevi 10 aqui fora. O número 2 não é um quadrado perfeito. Ele continuou aqui dentro da raiz quadrada. Então, a nossa resposta para o item C é x é igual a 10 raiz de 2 unidades de comprimento. Dica para você. Sempre que em um triângulo retângulo os catetos têm a mesma medida, por exemplo, no caso aqui, cada um deles mede 10, O valor da hipotenusa corresponderá à medida do cateto multiplicada por raiz de 2. Então, neste caso, 10 vezes raiz de 2. Se ambos os catetos medissem 5 unidades, a hipotenusa teria como medida 5 raiz de 2. Se ambos os catetos medissem 20 unidades, a hipotenusa teria medida igual a 20 raiz de 2. Você pode verificar utilizando o teorema de Pitágoras. Esse resultado aqui pode ser generalizado. Bom, esse vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus